Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso quadro Observatório das Origens, você já sabe, né? O canal da doutora Maura Brandão tem esse nome, Observatório das Origens, e aqui no meu canal nós temos um quadro semanal em que a gente apresenta aqui notícias, novidades aí no meio da ciência, sempre com a nossa leitura criacionista, e no canal da doutora Maura ela amplia esses conteúdos, ela apresenta ali palestras, tem podcasts também, vá lá, se inscreva, Observatório das Origens, e Maura, tudo bem com você? Tudo bem, depois de um, já que é um salário de gap hoje, passamos um longo gap, né? Sem a gente fazer os programas, mas a vida tá corrida demais, e hoje a gente fez um esforcinho, né? Pra voltar, porque o pessoal cobra, o pessoal manda, fala que sente falta, e a gente faz um esforcinho, né? Isso é legal, né? Você tem uma ideia, a Maura, ela dá aulas ali na região de Blumenau, e ela sai correndo do colégio, vai pra casa, nem almoça, já tá aqui pronta, né? Eu também tô aqui no horário de almoço, né? Quando o corredor fica mais tranquilo, mas é tudo porque a gente ama realmente a boa ciência, a boa teologia, e teve um motivo também porque nós não podemos fazer aí nas últimas semanas o nosso quadro aqui, porque nós viajamos, né? Pra Bolívia, você deve ter acompanhado, porque mesmo não podendo fazer nesse formato aqui o programa, a gente também gravou algumas coisas por lá, e se você perdeu, você pode conferir aí no meu canal, no canal da doutora Maura também, alguns vídeos, alguns comentários que a gente fez com respeito ao que nós pesquisamos lá, pegadas, rastros de dinossauros, a região que tem mais concentração de pegadas fossilizadas de dinossauros no mundo, então tem material interessante aí, eu fiz um pequeno documentário, está disponível nos canais, justamente com esse nosso selo aqui, né? Observatório das Origens, então temos conteúdo. E vamos então retomar aqui, né? Nossas gravações com esse formato aqui, a Maura lá em Santa Catarina, eu aqui em Tatuí, interior de São Paulo, e a gente conversando aqui sobre temas interessantes da ciência. Maura, o que você selecionou para nós hoje aí? Começamos por que assunto? Bom, pensei em a gente comentar um pouco a respeito do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, que foi divulgado ontem, né? Ontem aqui no Brasil de manhã, mas foi de madrugada, provavelmente no horário lá da Europa, da Suécia, e foi um tema muitíssimo interessante, até porque foi um tema bem recente que eu estava comentando com os meus alunos a respeito de epigenética, né? Que um dos principais mecanismos da epigenética são os microRNAs, ou a participação desses microRNAs. E aí eu já vou explicar o que é isso daqui a pouquinho, mas de fato, os dois ganhadores que vocês estão vendo aí na tela, foram os caras que descobriram esses microRNAs e descobriram a função deles. Isso foi na década de 90, eles estavam estudando dois genes num verme, em laboratório, né? A gente tem alguns modelos que a gente acaba usando para entender melhor o processo biológico, a gente faz isso com embriologia, e fizeram isso com genética também. Se eu não me engano, o Tiago, o Tiago Alves, né? Nosso amigo aí, que é geneticista também, e sempre dá palestras para o pessoal do criacionismo, ele também usou um modelo, um verme no mestrado, doutorado dele. Então é bem interessante, a gente consegue descobrir coisas bem legais. Como foi o caso dessa dupla, no início eles estavam trabalhando independentemente, depois eles viram que estão achando coisas interessantes juntos e passaram a fazer coisas juntos, né? Então, basicamente, o que é esse microRNA? A gente precisa lembrar de célula e de como o DNA funciona. A gente sempre fala de DNA, que o DNA tem informação, etc. Mas de fato, como é que o DNA se transforma, ele se materializa nas características? Como que ele se materializa no cabelo, na cor do cabelo, na cor da pele, na altura? Como que isso acontece? Por causa dos peões celulares, né? Eu sempre falo para os meus alunos, eu uso essas analogias. Então, o DNA é como se fosse um engenheiro que tem a planta na mão, e a célula precisa de todo um batalhão de vários peões de obra para poder botar em prática a informação que está na planta, né? E quem faz isso, basicamente, são RNAs. Então, a gente tem o RNA mensageiro que pega a mensagem e leva lá para o lugar onde a proteína vai ser montada. E tem outros RNAs que trazem os aminoácidos para montar a proteínazinha, né? Agora, qual que é a grande questão aqui? Eles são chamados de microRNAs porque eles são RNAs de, basicamente, 17 a 25 nucleotídeos, né? Para você que não está muito acostumado com esses nomes, nucleotídeos são aquelas letrinhas do DNA. Não é só DNA que tem nucleotídeo, né? Você tem nucleotídeo de RNA, por exemplo, você tem ATP, também é um nucleotídeo, enfim. E aí, essas moléculas pequenininhas, o que que elas fazem? Elas vão regular a expressão do DNA, ou seja, elas vão controlar a produção dessas proteínas. Então, se você não tem proteínas sendo produzidas, você não tem informação do DNA se materializando em características. Então, eles descobriram que, depois dessa informação ser extraída do DNA pelo RNA mensageiro, né? Fazendo a molécula de RNA mensageiro, esses microRNAs se grudam nesse RNA mensageiro para impedir a fabricação de proteína ou limitar a sua síntese. E a grande questão é a seguinte, né? Com isso, eles abriram diversas possibilidades para entender melhor diversas situações, inclusive doenças. Por quê? Porque o aparecimento de diversos tipos de câncer está relacionado com o fato de a nossa célula não funcionar da forma como deveria por causa da ausência dessas proteínas ou uma quantidade grande dessas proteínas, né? Ou, enfim. Ou até mesmo, lógico, por causa de mutações no DNA. Então, essas células cancerosas, elas se proliferam, elas se dividem de forma muito descontrolada. Então, se você tem uma proteína, por exemplo, que controla a forma como a célula se controla, se divide, e aí, de repente, você tem um silenciamento dessa proteína, ou você tem uma diminuição da produção dessa proteína, essa célula não vai ter, basicamente, uma inibição do sódivisão, ela vai crescer, 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 toda errada, e aí vai formar os tumores e vai formar o câncer, né? Então, isso abriu diversas possibilidades para o estudo, para o entendimento de diversas questões, doenças, etc. E isso foi basilar para diversas pesquisas que têm sido feitas atualmente. Veja que essa pesquisa aí, dessa dupla, né? Ela começou a ser feita ali na década de 90. Então, veja como demora o reconhecimento desses cientistas, é bem interessante. Agora, por que a gente está falando dessas questões de microRNA para as nossas origens, né? Porque, quando a gente fala de regulação gênica, de regulação da informação que está no nosso DNA, isso está diretamente ligado ao nosso fenótipo, às coisas que nós vamos produzir, ao que nós vamos ser. E isso está envolvido também nessas questões que eu falei de epigenética, né? Que é justamente a área da genética que estuda esses mecanismos de expressão do DNA e a forma como o DNA se expressa, o que influencia e o que está envolvido nessa expressão, né? Tem muitos cientistas estudando fatores epigenéticos como estando relacionados a, por exemplo, mecanismos que envolvem a adaptação de espécies, né? Se você tem, por exemplo, uma proteína que é silenciada ou que não produz desculpa, se você tem um gene ali, um pedacinho do DNA que é silenciada e não produz o que deveria produzir ou produz demais, você vai ter uma alteração no seu vivo. E isso pode, de fato, levar a uma adaptação ou não. E isso tem a ver com toda essa questão evolutiva que a gente tem sempre feito, né? Quando eu falo dos tentilhões de galápagos, por exemplo, eu acho legal esse exemplo porque todo mundo fica falando de tentilhão de galápagos como prova da evolução. Mas pesquisas epigenéticas que foram feitas para entender essa questão do mecanismo da alteração no tamanho do bico mostraram que tem muito mais alterações epigenéticas do que genéticas de fato. Então, entender ou saber que alterações na forma como o DNA se expressa podem ser mais significativas do que alterações de fato da mudança da sequência do DNA que a gente chama de mutações pode ser muito interessante porque essas mudanças são mais rápidas, né? Não levam o tempo como a teoria evolutiva fala a respeito das mutações. Então, é um mecanismo bem interessante para a gente pensar e relacionar e, de repente, pode ser um tema de pesquisa, né? Para o pessoal que quer não sabe direito o que pesquisar então pode ser um tema interessante essas questões epigenéticas talvez microRNA também e como que eles estão relacionados com esses mecanismos evolutivos, né? Fica aqui uma provocação. Inclusive, puxando um pouquinho a brasa, né? Uma hora, a revista Vida e Saúde da qual eu sou editor nós publicamos faz alguns anos já uma matéria de capa bem interessante sobre a questão da epigenética mostrando também que o estilo de vida que a pessoa adota se é saudável, né? Ele acaba sendo mais determinante até do que certos fatores genéticos herdados, né? Então, é uma área bem legal mesmo e que mostra, assim, que nós podemos assumir as rédeas em grande medida, né? Não totalmente, claro, da nossa vida, né? No que diz respeito aí à saúde, ok? E, claro, quando a gente fala de genética de DNA sempre vem à mente um dos argumentos mais basilares aí da teoria do design inteligente, né? Que é a origem da informação genética Eu li uma vez não sei se isso se confirma mas cada célula teria algo em torno de 1.5 gigabyte de informação que é 1.5 bilhão de bits de informação numa única célula, né? O que faria com que nós faz com que nós tenhamos aí uma quantidade absurda de uns 60 zettabytes de informação redundante em nosso corpo, né? E aí, qualquer um entende que informação depende de fonte informante, né? Não aparece do nada Então, é outra discussão bem interessante que dá pano pra manga Mas você selecionou um outro assunto legal também, né, Maura? Pra gente tratar ainda nesse vídeo aqui Exatamente Esse outro assunto ficou na minha cabeça um tempo Eu acho que até cheguei a te mandar semana passada pra gente falar sobre mas não deu tempo Por quê? Eu fiquei muito incomodada com ele porque eu não consegui entender a pesquisa dos caras Então, eu recorri a amigos universitários aos meus amigos geólogos e paleontólogos E eles me ajudaram a entender esse artigo É lógico que a gente não vai conseguir esmiuçar até porque eu também preciso estudar melhor algumas minúcias que eu acho que vale a pena Mas, basicamente a tentativa ou o objeto de estudo do artigo ou até mesmo o questionamento que fez com que esses cientistas fizessem, né esse artigo é o seguinte Todo mundo sabe que o registro fóssil é falho Certo? O registro fóssil é falho Ele é descontínuo Tem muitas lacunas Né E isso Cientistas evolucionistas também Admitem Não há problema nenhum com isso Não há problema nenhum com isso Apesar de, às vezes alguns tentarem ignorar este problema que é muito sério Né Mas Ele existe de fato E é significativo Né E que está dizendo aí inclusive na página que você traduziu aí com o Google Tradutor Então a grande questão é a seguinte Reconhecendo isso na perspectiva dos pesquisadores Tá, gente Reconhecendo que o registro falho é registro fóssil é falho Reconhecendo que o registro fóssil tem muitas lacunas Essas lacunas tornam a elucidação dos questionamentos a respeito da vida a respeito do desenvolvimento da vida tornam isso muito difícil porque são lacunas muito importantes e que a gente acaba ficando sem como se fosse um monte de quebra-cabeça com as peças mais importantes faltando Basicamente é isso o que é o registro fóssil Na época de Darwin já era assim Darwin era um problema que o preocupava e era um problema que inclusive era muito sério porque ele disse que se novos fósseis não fossem encontrados especialmente a respeito de formas transicionais a teoria dele poderia ser completamente poderia completamente desmoronar porque muitas das coisas que ele afirmava era apoiado no registro fóssil no que ele imaginava que ele iria encontrar Ô Maura Oi Tem gente que brinca dizendo que o Darwin deu um cheque predatado no tempo que o pessoal usava cheque lembra disso deu um cheque predatado que nunca foi descontado né Exatamente é bem isso então ele jogou jogou pro universo assim ó vou jogar pro futuro aí deixa que ele se resolveu esse problema a grande questão é que mais 150 anos depois o problema permanece e parece que fica mais complicado a cada ano que passa e aí o que que esses geólogos fizeram eles pensaram o seguinte eles analisaram esse registro fóssil e na percepção deles essas lacunas essas falhas apresentam uma certa regularidade de camadas e de momentos em que essas lacunas acontecem então se se esse se essas lacunas tem um determinado padrão que eles disseram que encontraram de repente se a gente fizer um modelo de computador esses modelos o modelo de computador vai poder criar um o que tá faltando nessa lacuna né então a gente coloca ali todas as informações do registro fóssil que nós temos a gente cria um modelo no software e aí a gente roda esse modelo e o software vai fazer previsões do que deveria estar ali mas não está né e assim eu acho um exercício interessantíssimo tecnologia tá aí desenvolvimento de software de modelo matemático de enfim eu acho isso muito interessante porque isso pode gerar conhecimento e tecnologia pra resolver outros problemas né eu acho legal o exercício também porque considerando a cosmovisão evolucionista pode ser uma forma interessante de resolver esse problema mas o grande questionamento que a gente sempre faz aqui é usar essas previsões de modelo que é rodado por um software que é baseado em inferências em pressupostos e condições que são pré-estabelecidas pelos pesquisadores né porque se tem lacunas tem informação que eles não têm então eles têm que colocar determinadas previsões e determinados pressupostos que na teoria da evolução são filosóficos né Michel são assim a questão da ancestralidade comum a questão da similaridade tudo isso é filosófico né você encontra esses padrões você tenta arrumar uma razão pra eles então é muito interessante você fazer todo esse raciocínio e fazer ciência é muito interessante só que a partir do momento que você usa esses pressupostos filosóficos pra gerar um resultado e afirmar que isso prova evolução que isso preenche uma lacuna e ah o Darwin agora pode ficar tranquilo porque o mistério foi resolvido aí eu já acho muito forçado eu acho muito complicado de fazer isso porque você não está trabalhando com a verdade da forma como você apresenta porque daí você leu o artigo ontem eu dei um ctrl f no artigo e em todo o artigo cerca de 25 vezes a palavra ou expressão we assume ou seja nós assumimos ou assumptions ou seja são pressuposições então são coisas que eles estabelecem de antemão assim pra colocar no modelo e precisa ok mas são coisas que não são dados de fato que já com registro fóssil é falho não tem né e aí depois olha só que legal Darwin pode descansar tranquilo porque a gente encontrou as respostas ao invés dessas falhas serem um problema vamos deixar de olhar pra isso como sendo um problema e vamos transformar isso numa solução né então a grande crítica a essa questão do trabalho é a forma de você apresentar esses resultados né você fica tranquilo tá tudo resolvido quando na verdade não está pode ser uma alternativa interessante pra tentar preencher o que tá faltando mas não tem como você ter 100% de certeza disso entende então eu acho eu acho essa é na verdade a minha principal crítica a respeito da apresentação da informação sabe você mostrar que tá tudo resolvido quando na verdade o registro fóssil continua falho não apresenta continuidade satisfatória tá cheio de boom de grupos taxonômicos então você tem o boom da explosão cambriana com um monte de plano corporal surgindo com um monte de grupos quase todos os filos de animais aparecem ali você tem o boom dos mamíferos você tem enfim você tem um monte de grupos de animais que não tem forma transicional você apresenta por exemplo a transição do animal aquático pro animal terrestre com a estrutura pra pegar o oxigênio da água mudando pra estrutura pra pegar o oxigênio do ar como se fosse uma coisa assim simples eu vou mudar de branca pra pulmão tá tudo certo ou então a suposta transição reptil ave se levar em consideração todas as estruturas necessárias para o voo os ossos que são ossos pneumáticos super leves pra que a ave possa voar a imensa diferença entre escama e pena e por aí vai orientação pelo campo magnético como se fosse um pasto de mágica né exatamente inclusive aproveitar que você falou disso aí a gente viu alguns questionamentos que apareceram né na unidade postado e nós não esquecemos não estamos ignorando eu estou com todos eles aqui e eu vou elaborar uma série de perguntas pra enviar pra amigos paleontólogos e assim que possível os questionamentos vão ser discutidos e respondidos só pra contextualizar é que nós postamos aqui né nos nossos canais um vídeo que nós preparamos lá na Bolívia na região de Torotoro mostrando ali pegadas de dinossauros terópodes com pegadas de aves aves com a morfologia anatomia já modernas né e claro aquilo está no cretáceo superior e aí houve questionamentos né de pessoas dizendo que não porque vocês deviam ter visto isso se ocorresse mais abaixo em camadas inferiores e tal né mas ali já havia convivência mas existem existem artigos que estão apresentando eu até já tenho visto Maura alguns paleoartistas colocando mesmo dinossauros nas mesmas pinturas ali em que aparecem aves porque parece que essa ideia já está sendo revista e nós vamos explicar melhor esse assunto num vídeo posterior mas aguardem né aqueles que perguntaram questionaram vocês verem que nós lemos as perguntas né os comentários e eles também podem nos ajudar a produzir novos vídeos e respostas também a alguns questionamentos sim tenha paciência que vai chegar tá bom mas assim gente eu acho eu acho que é isso eu acho que é legal a gente ver o exercício de cientistas trabalhos coisas tecnologia novas metodologias sendo desenvolvidas mas a gente precisa ser muito cauteloso no que a gente afirma né eu acho que é só só essa a crítica aí e falando ó você olha no registro fóssil registro fóssil ele favorece muito a cosmovisão criacionista tá é lógico que tem coisas que a gente precisa explicar melhor pela cosmovisão criacionista em relação ao registro fóssil né tem dificuldades assim como o cosmovisão evolucionista também tem mas quando você pega a cosmovisão criacionista e a naturalista o registro fóssil ele encaixa melhor na cosmovisão criacionista do que na naturalista Mauro eu li um tempo atrás eu até apresento em algumas palestras essa esse assunto né de um eu não vou lembrar agora os nomes mas era um hominídeo aí desses né cuja mandíbula quer dizer não tinha um hominídeo tinha uma mandíbula apenas e essa mandíbula foi encontrada esmagada sob muitos sedimentos mas a chamada a notícia foi dada assim fóssil confirma alguma coisa da trilha de evolução aí você vai ler a matéria é sempre bom ler a matéria não ficar só com o título né e nem só com o primeiro parágrafo leia mais porque mais abaixo aparece a revelação de como foi o processo de pesquisa na verdade o fóssil da mandíbula estava todo deformado porque estava esmagado sob muitos sedimentos então o que eles fizeram um modelo de computador um modelo computacional e a partir do modelo eles estudaram o assunto então é tipo esse que você apresentou agora aqui né não estudaram necessariamente o fóssil em si porque ele não estava não era estudável estava deformado estava todo detonado estudaram um modelo que foi construído com base naquelas informações mínimas que obtiveram a partir do fóssil então essas coisas nem sempre ficam claras né no título aparece assim é mais uma evidência pró macroevolução né mas você vai ler não é exatamente isso né e assim são vários exemplos que acontecem por aí na mídia popular e também às vezes em artigos científicos também né é isso por hoje Mauro então that's it eu acho que foi interessante lembrando que esses links vão estar na descrição do vídeo se você quiser ler melhor dentro desses links especialmente desse último que a gente comentou tem a referência do artigo então o artigo ele tá open access você pode abrir você pode ler e aí a gente pode conversar mais depois perfeito então faça isso amigo amiga comentem aqui abaixo né do nosso vídeo se não se inscreveu nos canais ainda faça isso no meu canal aqui no canal da doutora Maura também doutora Maura é bióloga doutora em ciências pela USP e tem feito um trabalho bem legal aí de divulgação da ciência e do criacionismo então se inscreva no canal dela observatório das origens acompanhe lá os conteúdos dela e esteja atento porque semanalmente exceto quando temos algum compromisso alguma viagem semanalmente temos nos esforçado pra trazer conteúdos aqui pra você em nossos canais tá bom acione o sininho também pra receber as notificações de novos conteúdos compartilhe os conteúdos aqui né promova se você gostou do que viu do que ouviu enfim isso tudo faz com que o YouTube entenda que esses conteúdos tem relevância tá bom um abraço pra você Deus abençoe grandemente a sua vida sua família e até o nosso próximo vídeo até a próxima tchau tchau